Música Além do viés religioso, a Semana Santa também movimenta a economia amazonense. Isso porque cresce a venda de pescado em toda a cidade e tendas como esta foram montadas pela Secretaria de Produção Rural em quatro pontos estratégicos da cidade. Ao meu lado está o Tomás Sanches, ele que é secretário executivo de pesca e aquicultura da CEPRÓ. Tendas como estas, vantagens por que comprar? Por que o consumidor tem a vantagem de comprar aqui? Na realidade porque nós temos um pouco de tudo, nós temos todos os produtos que são procurados pelo consumidor na Semana Santa. Além disso, tem a oportunidade do consumidor, da dona de casa, do dono de restaurante, aquele proprietário de restaurante, aquelas pessoas que vendem o peixe no final de semana, estão negociando diretamente com o produtor. E quais as espécies que estão sendo comercializadas aqui? Bom, nós estamos trabalhando esse ano na feira com o tradicional tambaqui em diversos tamanhos, a partir de 500 gramas. Nós vamos ter também o matrinchã com e sem espinha, o pirarucu fresco, o pirarucu seco em vários cortes, além dos produtos já beneficiados, aquele pescado congelado em corte como filé e posta. Também vamos ter a verdura e o quelone, o tradicional tartaruga, todas elas oriundas de cativeiro e regularizadas ambientalmente. Quais os locais? Essa tenda fica aqui na André Araújo e outros três pontos, onde ficam? Bom, nós temos um outro ponto na Alvorada, na concentração do sambódromo, bem atrás do sambódromo. Temos um ponto na Cidade Nova, no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinólia, além do tradicional feirão da Cepró, atrás do Hospital Delfina Aziz, na Torquato Tapajós. Muito obrigado, secretário, por suas informações. Lembrando que a feira vai até sexta-feira, ao meio-dia, e serão disponibilizadas 700 toneladas de peixe. Orestes Litaif para o Banho de Cidade.